Não sei te esquecer Eu amo você Não dá pra esconder Você me deixou Só me machucou Feriu nós dois Mesmo sem querer Eu sinto você Não sei te perder E agora o que é que eu faço Sem você Me pedi sem seu abraço Preciso te ver Você foi embora E deixou Não sei mais o que fazer Meus olhos choram por você Com saudade Querendo te ver Você me deixou Só me machucou Feriu nós dois Feriu nós dois Mesmo sem querer Eu sinto você Não sei te perder E agora o que é que eu faço Sem você Sem você Me pedi sem seu abraço Preciso te ver Preciso te ver Preciso te ver Você foi embora Me deixou Eu não sei mais o que fazer Meus olhos choram por você Com saudade Com saudade Quero tu te ver Nothing compares No worries or cares Regrets and mistakes Their memories bank Who would have known how Bittersweet this would taste Você foi embora Você foi embora Me deixou Me deixou Não sei mais o que fazer Meus olhos choram por você Com saudade Querendo te ver Você foi embora Você foi embora Me deixou Não sei mais o que fazer Meus olhos choram por você Com saudade de querer tu te ver É saudade de você É saudade de você